Confira os ganhadores do Giro da Sorte do Último Sorteio. Cristiane Pinheiro, do Nossa Senhora de Fátima, em Telema Cuborba. Cristiane Bueno, do Jardim Novo Horizonte, em Carambeí. Jorge de Souza, do Centro de Palmeira. Amanda Gregório, do Jardim Califórnia 2, em Ponta Grossa. Luciane Silva, da Vila Liane, em Ponta Grossa. João Ferreira, do Orfans, em Ponta Grossa. Francisco Wilson, da Vila Carla, em Guarapuava. Alex Juliano, do Paiol Grande, em São Mateus do Sul. Jamerson Paulo, da Vila Mariana, em Prudentópolis. José Altamir, da Vila São João, em Irati. Lucimara de Castro, do Atanasildo, em Ivaí. José Ronique, do Pirapó, em Irati. Schiller Baranowski, do Barauna, em Ponta Grossa. Claudinei Rodrigues, do Rio Branco, em Castro. Reginaldo de Góes, da Vila São João, em Irati. Luciane Cordeiro, do Varanas, em Ponta Grossa. José Cassiano, da Colônia Dona Luísa, em Ponta Grossa. Rosângela dos Santos, do Boa Vista, em Ponta Grossa. Maria Lindamir, da Vila Estrela, em Ponta Grossa. Geovane Wisnievski, do Lagoa, em Irati. Ederson de Lima, do Jardim Carvalho, em Ponta Grossa. Rubens Felipe, do Caracará, em Ponta Grossa. José Eloy, da Vila Bela, em Guarapuava. Marilene Salete, dos Estados, em Guarapuava. Benedito Retichem, do Campo Bela, em Ponta Grossa. Sidney Aparecido, da Vila Estrela, em Ponta Grossa. Tayane dos Santos, do Centro de São Mateus do Sul. Ana Paula, da Vila Batava, em Carambeí. Clidenei Garcia, do Monte Bela, em Telemacoborba. José Garretti, da Vila Quinze, em Ponta Grossa. Comprando hipersorte e sedento direito de resgate, você pode ajudar a Apoi Brasil. Realização, capemiza capitalização.